E os secretários estaduais realizaram hoje um encontro aqui na TV Pampa para detalhar o impacto dos projetos de combate à crise financeira e que serão votados em breve na Assembleia Legislativa. O governo segue afirmando que é preciso mudar o atual sistema para garantir os serviços públicos. O panorama apresentado pelo governo é crítico. O caso mais grave é o da área de distribuição da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE. O secretário de Minas e Energia classificou a situação como insustentável. Entre os problemas estão a queda na arrecadação, despesas que não são previstas na tarifa, média salarial de 11 mil reais e uma dívida líquida de quase 3 bilhões de reais. De acordo com um contrato firmado, o governo precisaria investir 805 milhões para evitar um processo de perda da concessão. Se nós não repassarmos, se o Estado continuar querendo ser o administrador dessas companhias, mesmo sabedor da sua dificuldade financeira e que não tem condições de aportar, ele passará então a administrar um passivo, o que vai ser muito mais oneroso para a nossa sociedade. A Sulgás, que também está na pauta de privatizações, teve lucro de 130 milhões de reais em 2016. Mas de acordo com o governo, a companhia teria baixa arrecadação de ICMS por causa da importação de gás natural pelo Mato Grosso do Sul e dificuldade de atender a demanda no Rio Grande do Sul a médio e longo prazo. A discussão do governo não é ideológica, não é apenas se dá lucro ou não dá lucro. A discussão é que essas três companhias, em todas as apresentações que nós mostramos, não apareceram outras alternativas para que possam mantê-las como domínio do patrimônio público. Segundo uma lei estadual, a privatização ou federalização das companhias estaria sujeita a um plebiscito. Mas o Piratini não está de acordo. O governo apresentou uma proposta de emenda à Constituição que retira a necessidade de plebiscito para que haja venda das estatais. São necessários 33 votos para a aprovação do projeto, o que é visto com dificuldade. O governo espera e conta com o senso e espírito de responsabilidade pública que os deputados estaduais devem ter com o Rio Grande a partir dos seus votos. Daí o porquê o governo está encaminhando o pedido de voto favorável à emenda condicional que retira a necessidade de plebiscito, porque caso contrário, teríamos que fazer o plebiscito somente no final do ano, como demanda a lei eleitoral. E até lá, muitas dessas companhias, algumas dessas companhias, poderiam já inclusive ter uma solução irreversível de quebra e que geraria um déficit bilionário para o Estado do Rio Grande do Sul.